O que é um passeio agradável e cheio de descobertas surpreendentes? A missão do território público de hoje é visitar um lugar que ocupa 100 hectares da reserva Adolfo Duque, o Museu da Amazônia, mais conhecido como Musa. Vamos com a gente? Muito bem! Começando o nosso território público de hoje, especial aqui do Musa, o Museu da Amazônia. Eu estou aqui com o Walter Calheiros, ele é o administrador do Musa, que vai estar conosco aqui durante todo esse programa, comentando sobre as trilhas, sobre as exposições que aqui no Musa oferece para você. Antes, Walter, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela tua participação aqui. Obrigado pela visita ao Musa e a possibilidade de mostrar para as pessoas que estão em casa conhecer um pouco aqui do Museu da Amazônia. Sim! Olha só, eu tenho um breve release para ler para você que está em casa. No Musa você encontra exposições, viveiro de orquídeas e bromélias, lago, aquários e laboratórios experimentais de serpentes, insetos e de borboletas. E pessoal, uma torre de 42 metros que nos permite uma magnífica vista do dócil das árvores da floresta. Walter, eu queria que você falasse um pouco sobre a história do Musa. Ele foi fundado em 2009? Sim, então o Musa, desde 2009, vem trabalhando com as escolas, com as instituições, com a UEA, com a UFAM, com o IFAM, com todas essas instituições, ao ponto de cumprir o seu objetivo, que é fazer com que a floresta, a fauna esteja mais presente na grade curriculada de escola, esteja mais presente na vida dos estudantes, esteja mais presente na vida dos pesquisadores. Essa nossa entrevista aqui, para começar com o Walter, nós estamos aqui no Lago das Vitórias Régeas. Olha que visão espetacular! Ele já comentou para mim que tem uns dois jacarés soltos por aqui, hein, Walter? Mas a gente está seguro aqui, né? É de vida livre, né? Eles moram aqui. Então não é só jacaré, tem jacaré, tem peixe, tem aranhas, tem um pouco de tudo aqui. Então, visitar a reserva do Fuduque, visitar o Musa, caminhar nas trilhas do Musa, é se relacionar com a floresta. É, acima de tudo, sair daquele ambiente urbano, e entrar nesse de fauna, de flores, de cultura amazônica. Esperando que as pessoas possam vir aqui e passar, a partir desse momento, se relacionar mais com a floresta. Sim, sim. Deixar um pouco mais a TV, deixar um pouco mais o shopping, deixar um pouco mais os outros espaços. Afinal de contas, a cidade de Manaus é essencialmente floresta. E a gente vive aqui e às vezes não conhece. É verdade. É por isso que o Território Público existe, para que você possa conhecer os nossos territórios, espaços culturais, e vir com a sua família, seus amigos, conhecer esses lugares espetaculares. Walter, vamos começar, já que nós estamos aqui. Fale um pouco sobre esse espaço, que é o Lago das Vitórias Régeas. Então, esse lago aqui é um lago artificial desde 2009 também, uma das poucas experiências de Vitória Régea natural, em um ambiente natural. Só que isso aqui tudo foi feito, tá? Isso aqui foi cavado, isso aqui foi trabalhado. Inclusive, as árvores procuram reproduzir o Igapó, um ambiente natural. De um Igapó, de um Igarapé, de um lago, de um Paraná, de um ambiente mais, de um ambiente natural, onde a gente encontra a Vitória Régea. Porque a gente não encontra a Vitória Régea no Rio Amazonas, em frente de Parintins. De jeito nenhum. A Vitória Régea, ela está, mas há um lago, há um Igarapéu, há um Igarapó. E esse lago aqui, especificamente, ele tem quase dois metros de profundidade. E tem, nós temos flores e frutos o ano inteiro. Porque ele tem água o ano inteiro. Ele tem, quando, no período do sol muito forte, a gente coloca aqui, a água aqui, de noite e de manhã, recupera um pouco da água. Nesse período agora de chuva, nem precisa que ele transborda várias vezes. Tá gostando do programa? Então, fica por aí, daqui a pouco tem mais! Assista o nosso programa a hora que você quiser no canal da Amazing no YouTube. Se inscreve lá! Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, já! Toda criança merece ser feliz usando os produtos da Algodão Doce Shoes. Estilo e conforto para meninas e meninos de todas as idades. Então, venha aproveitar a semana do Mega Desconto. 50% de desconto na compra da segunda peça de menor valor. Corre que a promoção é por tempo limitado. Algodão Doce Shoes. Os mais variados materiais elétricos só na Grilo. Aqui você encontra um choque de novidades. Tudo para sua reforma ou construção. Peça pelo número 3304-1000. Entregamos em toda Manaus e no interior. Grilo materiais elétricos. Aqui o choque é de qualidade. Olha só pessoal, Pirarupu, Tambaqui, Mirarara, Cuiu Cuiu. Olha que lindo! Olha esse bichão aqui pessoal! Uau! Continuando a nossa visita aqui no Museu da Amazônia, que é o lago, onde ficam esses peixes lindos. Fala para a gente um pouco desse espaço aqui, que é mais um atrativo do Museu. Olha, é um espaço desejado que a visita seja feita meio dia. Ah é? Por quê? Na hora da fome. Ah! Porque você fica olhando os peixes e fica pensando no sabor deles. O sabor de um tabaqui, o sabor de quem sabe fazer um tabaqui assado, cozido. Que lindo, cara! Um Cuiu Cuiu guisado é um dos melhores pratos da Amazônia. É mesmo? Poucas pessoas sabem fazer, mas um Cuiu Cuiu guisado é assim como um tabaqui assado. Então, esse é um espaço privilegiado do Museu, em que você conhece ou reencontra aqui o Tambaqui, o Cuiu Cuiu, a Pirarara, o próprio Pirarupu Grande. Dá para observar, por exemplo, no Tambaqui, pode ver o amarelo e o preto, simbolizando o encontro das águas. Olha a cor dele, preta e amarelo. Apreciando essa Bromélia, nós estamos caminhando por uma das trilhas aqui do Musa. O Walter estava me contando que essa aqui é específica para cadeirantes. Olha só a acessibilidade, pessoal. Então, esta é uma das poucas, uns poucos espaços que a gente tem condições de trazer um cadeirante. Os outros espaços, as outras trilhas, é com pedra, é com areia, mas essa aqui é na madeira e você consegue chegar como cadeirante até o aquário e até o lago de Vitória Ré. Pessoal, continuando a nossa visita aqui no Musa, nós vamos adentrar agora a trilha Amazônia Indígena, onde você pode conferir exposições incríveis, fotográficas do Renato Soares. Não é isso, Walter? Renato Soares é um especialista em fotografias de comunidades indígenas da Amazônia. E é um mineiro, não é amazonense, é um mineiro. Então, é um mineiro que trabalha na Amazônia há mais de 40 anos e nós temos aqui 63 fotografias por toda essa trilha falando de comunidades indígenas, da relação, das famílias, das comunidades, das tribos, dos rituais, aqui do amanhecer, do jeito de ser das populações tradicionais da nossa Amazônia. É gostoso demais assistir Renato Soares como se fosse um filme passando em fotografia nas trilhas do Musa. E nós vamos apreciar agora. Vamos lá, Walter? Vamos lá. Conhecido repelente das comunidades tradicionais. Os caboclos indígenas pegam essa formiga, passam no corpo e é um repelente natural, é o cheiro normal de um repelente. Aliás, esse repelente funciona. O da drogaria? Acho que não. E olha, tem até um texto aqui bom de sobre o cipó da água. Antigamente, o turismo se cortava o cipó para mostrar que saía água. Agora, se cortar o cipó, o braço de quem corta o cipó? É verdade. Porque não precisa cortar o cipó, não precisa derrubar a árvore. Você faz hoje, né? Para interagir com a floresta, não precisa derrubar e nem cortar. Nossa visita aqui no Museu da Amazônia, o Musa. Bem-vindos à Casa da Serpente. Eu estou aqui com a Ana Lobo, a bióloga responsável por esse espaço. Ela vai falar para a gente do que a gente encontra aqui, dos atrativos. Ana, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, a Casa da Serpente, ela existe desde 2015. Na verdade, é um laboratório de pesquisa, onde a gente estuda a parte de comportamento, os venenos, principalmente a toxina hoje em dia, mas também auxiliar no processo de educação ambiental, que é exatamente isso que a gente faz, né? Permitir que o público possa entrar aqui, conhecer as espécies e tentar trabalhar a parte de conservação, já que as cobras são um dos bichos mais mistificados, né? Verdade. As pessoas têm muito medo. As pessoas têm muito medo. As pessoas têm muito medo. Muito bem, pessoal. E continuando a nossa visita aqui no Musa, nós estamos aqui com a Raimê Carvalho, ela que é a bióloga responsável aqui pelo borboletário. Já estou vendo uma lindona ali, em cima de uma planta. Mas a Raimê vai falar para a gente hoje sobre as espécies que a gente encontra aqui, o porquê que elas hoje estão mais quietinhas. Raimê, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela tua participação. Muito bom dia. Muito obrigada também por estarem aqui para a gente poder compartilhar o que a gente tem aqui dentro do Musa. Sim. Então, a gente trabalha aqui com mais ou menos oito espécies, né? A gente vai fazendo a adaptação. A gente vai soltando, vai criando, vai vendo se elas se adaptam, né? A partir do momento que a gente consegue perceber que ela se adaptou, aí a gente mantém a criação, tá? Então, também elas são sazonais. Então, a gente tem borboletas que dão em certas épocas do ano. Interessante. E aí tem a parte da ectotermia, que elas vão precisar de calor externo para voar. Então, com o sol, o sol vai aquecer suas asas e elas vão voar no sol. Se tiver sombra ou chuvoso, elas vão estar paradinhas, economizando a energia que tem no corpo, poupando. Interessante. Então, pessoal, nesse instante que a gente está fazendo essa gravação aqui, está nublado, ameaçando chover. Por isso que elas estão quietinhas, senão elas estariam aqui voando. Qual é a espécie mais... Olha uma aqui, ó. Qual é a espécie mais levada, Raimê? Aquela que é bem agitada. No momento, a gente está com hortilha. Então, elas estão bem... Elas vão nos visitantes. Elas são atraídas por cores, né? Vermelho, amarelo. Então, elas vão nos visitantes e elas são atraídas pelo cheiro também. Se um visitante vem com um cheiro de fruta, de hidratante, de perfume, ela vai junto também. Pessoal, olha que curioso. O Raimê estava comentando comigo que aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês, são ovinhos de borboleta. Está por aqui. Eu não sei se dá para vocês identificarem aí. Aponta para a gente aí, Raimê. Aqui. Olha só que curioso. Ovinhos de borboleta. Aqui no borboletário do Musa. Ovinhos de borboleta. Pessoal, continuando a nossa visita aqui pelo Musa, território público mais que especial hoje, eu estou com o Alex Ramos, ele é estagiário aqui do espaço e ele vai falar para a gente sobre essa exposição permanente que é a agricultura indígena, não é Alex? Bem-vindo ao programa. Obrigado. Então, gente, aqui nós temos um espaço que vem nos mostrando a agricultura indígena e mostra como os indígenas da Amazônia, eles praticam todo esse manejo de manivas, mandiocas e para mostrar toda essa sustentabilidade que é a roça indígena. Daqui a pouco o Alex vai acompanhar a gente lá na torre de 60 metros de altura. Caramba! E a gente vai esbravar as trilhas aqui do Musa. Vamos continuar a nossa visita no programa de hoje que está muito especial. Tchau! 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 Estar nesse lugar é vivenciar experiências inesquecíveis. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta mais antes. Se inscreva no canal da Amazônia no YouTube, comenta. Você está gostando do programa? Sugere locais para que a gente possa ir lá gravar e mostrar para vocês. A gente vai fazer uma rápida pausa e a gente volta daqui a pouco. Nem sai daí, hein? Tchau! 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 Os mais variados materiais elétricos só na Grilo. Aqui você encontra um choque de novidades. Tudo para sua reforma ou construção. Peça pelo número 3304-1000. Entregamos em toda Manaus e no interior. Grilo Materiais Elétricos. Grilo Materiais Elétricos. Aqui o choque é de qualidade. Toda criança merece ser feliz usando os produtos da Algodão Doce Shoes. Estilo e conforto para meninas e meninos de todas as idades. Então venha aproveitar a semana do Mega Desconto. 50% de desconto na compra da segunda peça de menor valor. Corre que a promoção é por tempo limitado. Algodão Doce Shoes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma das exposições que a gente encontra aqui no Museu da Amazônia é essa aqui, é a exposição Passado e Presente. Olha só aqui do lado pessoal, dinossauros da Amazônia, reta um espelete verde, olha só a ruptura do bichão. Aqui desse lado, vocês podem ver no canto livre, é uma perdiça terrestre, isso mesmo. Vem? O espelete dessa bichão é bem grande. Agora esse aqui, o que que é, o que vocês acham que é, jacaré é um pouco do dia, então a gente pode descer aqui, olha só, essa mulher aqui, olha só, dá a mão desse bichão, já pensou? Tem que encontrar um desse aqui pelo mundo. Tá chegando a hora da gente subir uns sessenta. quarta metros da ponte. Hora de superar os medos de altura, né? Hora de superar os medos de altura. Será que eu vou conseguir? Espero que sim. Vambora. Vambora. Pessoal, Olhando assim, parece ser baixinho né? Mas não acredita em se quiser, eu tenho pavor de altura. Então o relatório público realmente vai servir para superar esse medo. Bora? Chegamos! Medo superado, mas eu confesso que valeu a pena hein? Valeu! Bom gente, aqui tem uns 40 metros e aqui é a última fronteira de Manaus. Tudo que vocês verem daqui pra cá, ou daqui pra cá na verdade, é a Reserva Duque. Daqui pra cá é só cidade. Que legal! Vale muito a pena pessoal. Realmente é uma vista espetacular e olha que hoje tá chovendo, mas a gente tá aqui registrando esse momento pra vocês. Imagina se fosse um sol bonito, onde nós pudéssemos mostrar toda a cidade, ensolarado, seria tudo demais. E aí E aí Se inscreva. Bom, obrigado pela sua condução no programa de hoje. Agora eu vou descer com mais tranquilidade. Pessoal, vale muito a pena. Soferem os seus medos que a vista daqui é espetacular. Show de bola! O Museu da Amazônia tem o objetivo de incentivar novas reflexões sobre a floresta a partir do olhar das pessoas que vivem nela. Olha só que vista espetacular! Mesmo com a chuva chegando, está valendo muito a pena fazer esse programa para vocês. Na próxima semana a gente volta com mais território público de algum ponto que eu tenho certeza que você vai poder visitar com a sua família e curtir da melhor forma possível. Até semana que vem! E aí E aí E aí E aí Os mais variados materiais elétricos só na Grilo. Aqui você encontra um choque de novidades. Tudo para sua reforma ou construção. Peça pelo número 3304-1000. Entregamos em toda Manaus e no interior. Grilo Materiais Elétricos. Aqui o choque é de qualidade. Toda criança merece ser feliz usando os produtos da Algodão Doce Shoes. Estilo e conforto para meninas e meninos de todas as idades. Então venha aproveitar a semana do Mega Desconto. 50% de desconto na compra da segunda peça de menor valor. Corre que a promoção é por tempo limitado. Algodão Doce Shoes. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.